A greve que atinge os setores de segurança privada e de transporte de valores deixou a população de Salvador sem bancos. E o que é pior, os caixas eletrônicos já estão sem dinheiro. Isabela bem que tentou, mas sem vigilantes o posto do INSS não abriu. E quando vai voltar a funcionar, ninguém sabe. Os médicos estão todos aqui, os médicos entraram, estão todos aqui e eles não abrem. Problemas também no maior teatro de Salvador. Enquanto a greve continuar, os espetáculos estão suspensos. Mas dor de cabeça mesmo tem quem precisa ir ao banco. Por lei, toda agência bancária é obrigada a ter no mínimo dois vigilantes. Com a greve desde segunda-feira, não existe segurança. A maioria só funciona parcialmente. Abre, mas não tem dinheiro no caixa. Aí o jeito é correr para os caixas eletrônicos. O que a gente tem a ver com vigilante, vigilante é dono de banco, isso não existe não, acho. E com todo mundo tentando a mesma saída, o dinheiro acaba rápido. Eu vim sacar o dinheiro daqui, eu vim com o dinheiro de ida, aí a volta eu não tenho. Em outros estados, a categoria já fechou acordo e recebeu um aumento de 30%. Mas na Bahia, o reajuste foi de 18%. Agora, é a justiça quem decide. E só na próxima semana.